São Martinho, Castanhas e Vinho é na ATPL Caselas, empresa a operar em Paris e arredores, junta funcionários, parceiros comerciais, amigos e outros para festejar esta quadra de um padroeiro muito especial, o São Martinho. Prepara-se o espaço, uma vez que todos os caminhos vão ter as instalações da ATPL Caselas. Para Augusto Caselas, gerente da empresa, juntamente com a sua esposa Isabel, é um prestígio receber todos aqueles que disseram presente ao convite nesta quadra de um padroeiro muito especial. Ora, este dia, este convívio, de já, é para honrar o santo da nossa terra, São Martinho, não é? E, segundo, é para conviver com os meus amigos, com o pessoal, o pessoal da empresa, com alguns clientes, não todos, porque alguns vêm e outros não vêm. E, bueno, para nós é um prestígio termos aqui o nosso pessoal amigo, os nossos clientes, os nossos empregados, não é? E fazemos uma festinha assim todos os anos e é bom, é bom que é uma união entre nós, clientes, amigos e empregados, não é? Uma festa enraizada na cultura da ATPL Caselas. Uma festa que já se prolonga há vários anos, sim, sim, sim. Há muito, há, talvez, já fazemos isto, nós estamos aqui em Santo Alemona há três anos, já praticávamos na Arjunteia, quando estávamos na Arjunteia, e espero que dure muitos mais anos que os que já fizemos. É bom para nós e para quem nos ouve. Os amigos fizeram questão de se juntar nesta tradição da empresa que vem desde a sua fundação, aqui na região de Paris. A satisfação era visível em todos os presentes, com um ambiente saudável, onde os afetos de amizade e profissionalismo se fundem de uma maneira formidável. A festa é maravilhosa, pá. Estar a conviver aqui num espaço destes, com gente maravilhosa, tive a oportunidade não só já de conhecer há muitos anos a família Caselas, a ATPL Caselas, mas o grande prazer que eu tenho foi de conhecer funcionários, umas pessoas maravilhosas, assim como o Pedro, como o Rachid e como outros mais. É maravilhoso este momento, espero conviver com eles muito mais vezes, agora que perdi o medo de andar de avião, a verdade, e portanto vou estar mais vezes com eles. Desejo a eles todos umas felicidades enormes, tanto para a ATPL Caselas, para a família Caselas, como todos os funcionários e família deles, todos. Então, nós passamos, não todos nós, mas os amigos portugaises, nós passamos uma noite amizade com muitos, com muita gente, uma noite de chão, com o coxão bem cedo, bem cedo, com saudável, mas muito bom, e o Luiz não diz o mesmo, porque Luiz vive bem também, bem bom, mas tudo mundo bem feliz. Gássia, um pequeno, gráce, toda a comunidade portugaista, que se situa por França e que envolve a trabalho. Que levam as coisas, 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 trabalho, e que levam pra todo mundo, que levam as empresas francesas e trabalhos públicos, E tudo isso, isso gera energia e economia na França. Os que são vindo de Portugal, os jovens que são vindo de Portugal, que se tornaram jovens, tudo jovens, e que hoje estão evoluindo como uma verdadeira empresa. Isto aqui foi uma maravilha, com estes colegas todos, há muitos anos. Portanto, isto é só prazer. Depois de ver gente da terra e tudo isso, é sempre bom. É só orgulho para a gente de Montalegre, que eu já o conheço há muitos anos, trabalhei com ele há muitos anos. Eu agora estou na reforma, mas, pois claro, podendo arranjar trabalho para eles, como já tenho feito algumas vezes, é só bom. Agora as castanhas, por acaso assadas pelo Chef Cazelas, estavam muito boas. O vinho estava muito bom, a Jurupiga estava bom. Portanto, a gente está bom, não é preciso mais nada do que isto. Sim, a Paris, a convite de ser alguns de Cazelas, e esposa, e é com todo o prazer que cá estou, esta é festa. Acho que, na minha opinião, correu muito bem, mesmo muito bem. É um sentir o pulsar do povo português. É uma grande equipa, é uma grande empresa. Desejo que, para o ano, este convívio se repita, porque, na realidade, é salutar, sentir uma comunidade e sentir que todos os trabalhadores sintam-se unidos a uma grande empresa que é a TPL. Para os funcionários, é um dia memorável, com um convívio muito especial, que, apesar de serem colegas, passa-se muitas vezes o ano onde não se cruzam entre eles. Este convívio, que todos eles destacam, onde a camaradagem e boa disposição marcam maciçamente presença numa grande família que é a ATPL Cazelas. A Reca era boa, a carne da Reca era boa. Era a Reca ou o Reco? Agora falta saber, quando o vi, só cheguei que já estava a metade assada. Mas era ótimo, foi ótimo, foi ótimo, e tudo o comer foi bom. É muito convivial, é uma festa magnífica, poucas se vêem aqui na zona de Paris, e o convívio é bom, é muitíssimo bom, porque temos não só funcionários da casa, como temos representantes de outras casas com quem nós trabalhamos diariamente, e temos outras casas também que trabalham connosco e que tiveram o prazer de vir a este convívio. E com a casa Cazelas, é a melhor coisa que nós temos. Eu acho que é muito bom com a comunidade portuguesa, que está aqui na França, em São Paulo. É um grande prazer de passar esses bons momentos aqui, são pessoas muito conviviales, com eles passam de muito bons momentos aqui. Eu sou muito feliz de passar esses bons momentos aqui. É um prazer, eu desejo uma longa vida ao Sr. Cazelas, que nos reuniu aqui, de passar esses bons momentos aqui. Tem toda essa comunidade portuguesa aqui, é muito convivial. Ok? Agora, o Sr. Almida, aqui, que é presente, que não pode dizer o contrário, que é presente, que pode dizer o que ele pensa, bem-sûro, do fundo do coração. Eu sei que, desde 20 anos, nós estamos juntos, lá, já faz desde 1995 que eu estou aqui, com essa empresa, a TPL. Eu passei momentos... Para mim, é uma família. É uma família, é uma grande família. É não o comer que me mangue aqui, não a boição, mas... É o fato de encontrar todos esses amigos, com quem nós compartilhamos esses momentos. Nós não temos que passar essa terra. É de compartilhar todos esses momentos. Sr. Cazelas, com sua mulher, sua família, ele é lá para nos compartilhar esses momentos. É muito gentil de sua parte. Eu le agradeço muito. Durante todos os anos, neste período de novembro, o ATPL Cazelas faz a festa para os clientes e o ouvrier, para dar aqui uma festa agradável, e amizade, e convívio com toda a Malta, e comunhão com toda a família que pertence à TPL. E eu, bom, sou um dos estágios, um dos primeiros choferes de Cazelas, já no ano 87, 88, 90. E, bom, por azar, por acaso da vida, e o depla semana foi trabalhar em outra entreprise durante 15 anos. Mas voltei, abarquei com Cazelas, mas com confiança, com amizade. Não só que é o meu patrão, mas também tenho amizade e confiança. É por si mesmo que voltei. Trabalhei agora, dei tudo dentro da minha possibilidade, agora que é para fazer progressar a entreprise, fazer prazer até por Cazelas, e eu agradeço muito essas festas. Tudo é agradável, convivo com a Malta, com toda a Malta que faz parte da entreprise, que faz progressar a entreprise, assim eu convivo muito agradável. É super interessante, estou aqui a gostar muito, um bom convívio com toda a família Cazelas, inclusive os empregados e as pessoas com quem nós trabalhamos. Estou muito contente, é um prazer realmente imenso estar aqui com o pessoal todo. Está um espetáculo, tipo no Brasil, no Brasil também fazemos isso, que é a moda portuguesa, que foi para lá. Está excelente, o assador da carne, está ali fazendo tudo corretamente, maravilhoso. Estamos muito comente. Está aí, ó. É uma lentejana que veio me trazer para a gente aqui, ó. É um ótimo convívio, é um momento que a gente passa aqui entre colegas e amigos, a gente vê pessoas que durante o ano inteiro, às vezes, por vezes não temos oportunidade de ver, todos os colegas, e aqui passamos um momento juntos e convivemos um bocado, conhecemos novas pessoas, é um momento agradável e a gente passa um bom momento aqui entre colegas. Já há vários anos que se repete aqui nesta empresa e vem sendo um hábito todos os anos, fazemos um convívio pela Festa das Castanhas, comemos bem, tivemos um bom convívio entre amigos, bebemos bem, mas com moderação, tudo com moderação. Foi ótimo. Coisas estão a correr otimamente, como estás a ver, cada ano que passa, esta empresa está a ser muito maior e é bom para nós, não é? Isto vais cortar, não é? Toda a gente está contente, não faltou aí de comer, não faltou aí de beber, é um elogio para a nossa terra, que ele é transmontano de Montalegre, não é? Todos os anos é habitual, o São Martins, as Castanhas, esteja-se sempre com, é um grande convívio, é uma família, é uma casa que é, somos uma família, todos unidos. Havia de ser quatro vezes por ano. Quatro. Ou seja, já me merece quatro vezes por ano. A Câmara da Ju, já vá, já vá. O ambiente, já é um ambiente espetacular. Mas se vai entrar toda a noite, se ainda não acabou, amanhã vamos a ver se o caminhão pega. Se pegar, pegou-se de pegar, esmafou. A TP Caselas, que é uma firma, como você vê, que tem o seu poder. Para mim só me deu prazer e para o meu trabalho, espero que eles estão contentes daquilo que eu lhe fiz e até uma próxima. Augusto Caselas agradece a todos os que compareceram, dirigindo desde já o convite para 2016. Espera-se para o próximo ano mais um convívio saudável da ATPL Caselas, com uma forte presença da cultura e tradição lusa. Convívio de amizade, convívio que espero que se reproduza por mais anos. Tenho a agradecer aos amigos, aos clientes, ao pessoal da casa, que sem essa gente toda a casa não viveria, não é? Então, muito obrigado e que continuemos a participar, de maneira que estamos a participar, os nossos clientes que nos continuem a dar trabalho e a apoiar para que consigamos fazer uma festa em 2016 igual, talvez, ou superior a dois. São Martinho, Castanhas e Vinho é na ATPL Caselas, nos arredores de Paris. Reúne uma grande parte dos funcionários, clientes, amigos e outros para que este padroeiro de travassos do Rio, terra natal de um dos gerentes da ATPL Caselas, seja festejado de maneira gentil e encantadora, como tem vindo a acontecer nestes anos passados.